O que é um repertório histórico para você utilizar no Enem? Um repertório histórico refere-se a eventos, personagens, períodos ou processos históricos que são utilizados como exemplos ou referências para enriquecer e fundamentar uma argumentação, especialmente em contextos como redações, debates e análises críticas. Ele é uma ferramenta poderosa para demonstrar conhecimento, contextualizar problemas e oferecer precedentes históricos que iluminam questões atuais. Vamos conhecer os componentes do repertório histórico. Primeiro, nós temos, pelo menos quatro, quatro pontos muito importantes do repertório histórico. O primeiro são os eventos históricos. Um exemplo, a Revolução Francesa. Pode ser utilizada para discutir temas como democracia, direitos humanos e igualdade social. Segundo ponto, personagens históricos. Um exemplo, Mahatma Gandhi. Ele pode ser citado em discussões sobre a não-violência, a resistência pacífica e movimentos de independência. Os períodos, o terceiro ponto. Períodos ou eras. Exemplo, Idade Média. Pode ser referida em temas como a evolução das instituições sociais e políticas, a Igreja Católica e a formação dos Estados Modernos. Quarto, processos históricos. Exemplo, a Revolução Industrial. Como pode ser utilizado? Pode ser utilizado para discutir impactos econômicos e sociais da industrialização, mudanças no mundo do trabalho e desenvolvimento tecnológico. Mas qual seria a importância do repertório histórico na redação do Enem? Fundamentar argumentos, demonstrar conhecimento, ampliar análise e contextualizar problemas. E como utilizar o repertório histórico? Primeira coisa, selecionar repertórios relevantes. Escolha exemplos históricos que relacione diretamente com o tema da redação. Certifique-se de que os exemplos sejam apropriados e ilustrativos para o ponto que você quer fazer. Contextualize e explique. Forneça uma breve explicação do evento ou personagem histórico. Deixe claro porque esse exemplo é relevante para o tema discutido. E o terceiro, estabelecer conexões claras. Explique como o evento histórico ilumina ou contextualiza o problema atual. Mostre as semelhanças e diferenças entre o contexto histórico e o contemporâneo. Vamos para um exemplo prático. O tema. Vá que na sua redação caia o tema Democracia e Participação Cidadã. Vamos para o repertório histórico. O evento Revolução Francesa. A contextualização. A Revolução Francesa foi um período de radical transformação política e social na França que resultou na derrubada da monarquia absolutista, na ascensão de ideias republicanas e na elaboração da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vamos ver agora o uso na redação. No desenvolvimento. A Revolução Francesa foi um marco na história mundial que destacou a importância da participação cidadã e dos direitos humanos. Esse evento demonstrou que a luta coletiva pode transformar estruturas políticas e garantir direitos fundamentais. No contexto atual, a participação democrática continua sendo essencial para assegurar que as vozes dos cidadãos sejam ouvidas e que os direitos sejam protegidos. A conexão. Assim como os revolucionários franceses buscaram um sistema mais justo e participativo, hoje é fundamental que as sociedades modernas continuem a promover e fortalecer a democracia, garantindo a participação ativa de todos os cidadãos na vida política. E esse foi um exemplo prático. Agora, vamos para algumas dicas para utilizar o repertório histórico. Seja breve e claro. Mantenha a relevância. Certifique-se de que o repertório escolhido é diretamente aplicável ao tema. Integre bem ao texto. O repertório deve ser uma parte natural da sua argumentação, não um elemento desconectado. E revise. Verifique se o exemplo histórico está corretamente explicado e relacionado ao tema. E, por fim, utilizar o repertório histórico de maneira eficaz pode enriquecer muito a sua redação, mostrando profundidade de conhecimento e capacidade de análise. E esse foi um pequeno resumo sobre repertório histórico. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu like e, claro, comente e se inscreva no canal.